Na entrevista coletiva após o empate do Corinthians contra o Atlético Mineiro em 1x1 na última quinta-feira, o técnico Mano Menezes analisou o desempenho da equipe e destacou a dedicação do atacante Juro Alberto, que de acordo com ele, julgou em condições desfavoráveis. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! O número 9 do Timão recebeu críticas intensas da Fiel torcida devido a sua imprecisão nas finalizações durante o confronto. Após o jogo, todos os jogadores foram alvo de cobranças por parte da torcida. Ao avaliar a partida, o treinador admitiu que o Corinthians teve uma queda significativa de rendimento após marcar o gol e expressou a intenção de corrigir as deficiências apresentadas pela equipe, seja através de reforço físico ou ajustes táticos. No duelo contra o Galo, o Corinthians saiu na frente com o Romero no primeiro tempo, mas viu Paulinho empatar para os atleticanos na etapa complementar. Apesar do bom início da equipe paulista, os mineiros assumiram o controle do jogo com o passar do tempo. Com esse empate, o Timão desceu para a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 41 pontos, 4 acima da zona da confusão. E aí, Fiel, o que você achou do desempenho do Corinthians nesse jogo contra o Atlético Mineiro? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!